Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E agora começa a segunda fase do campeonato regional. Parece que já recebi a notificação do convite que o Nuno me enviou. Ele faz parte de... é o moderador desta nossa liga. Foi o moderador, se não me engano, a surteio. Vamos então ver o convite e aceitar o convite. Ok? Vamos então fazer a nossa equipa de campeonato regional. Sabem que é uma liga fantasia de 150, portanto temos 150 milhões para fazer a nossa equipa. Bora lá! Ok, vamos lá fazer o nosso nome. Agora vamos meter mesmo o nosso nome. Santana. Só assim. Vamos assinar então o contrato. Vamos ao nosso Discord ver quais são os jogadores da semana. Ver se alguns estão disponíveis. Eu vou fazer isto um bocadinho rápido para tentar apanhar os jogadores de conseguir. Não sei se consigo, se não. Anúncios. Não, não é? Anúncios. E agora até eu estou baralhado. OSM Events. Ok, vamos lá ver por exemplo aqui o Luka Modric. Ok, para já já está. Aproveitar os jogadores que estão na equipa da semana. Depois tento perceber, dentro daqueles que eu escolho, quais é que depois são úteis para cumprir o bónus de nacionalidade. Lembrem-se que precisamos ter 6 jogadores no 11 inicial para estar com o bónus de nacionalidade ativo. Eu até agora estou a ter alguma sorte nos jogadores. Portanto, parece que os treinadores que estão a construir as suas equipas ainda não olharam para este pormenor. O Camavinga, se não me engano, já está na equipa do Nuno Rafael. Há bocado dei um olhinho na equipa dele. E penso que ele já o escolheu. É um dos jogadores mais interessantes para se escolher. Já está escolhido. Isto é muito importante fazermos isto. Eu vou saltar aqui um bocadinho à frente. Ok, maldinha. Dou assim a equipa por terminada. Estive aqui muito tempo a pensar. Porque tive mais atenção desta vez. A equipa está aqui deste lado direito. Optei por 4 avançados desta vez. Em vez de 3. Para esta segunda fase do campeonato regional, eu estou um bocadinho mais atento à equipa que estou a fazer. Na primeira fase não tive tanto. Foi um bocadinho mais relaxado. E isso prejudicou-me em alguns jogos. E desta vez vou ter mais atenção a isso. Um plantel mais equilibrado. Menos estrelas, mas mais equilíbrio, mais forte. E mais opções táticas. Portanto, com 4 avançados, permite-me à vontade jogar com todas as táticas do jogo. A nível de ataque. Dois pontas de lanças. Um deles o Zlatan Ibrahimovic com 41 anos. O que é muito barato. É bom para não atingir rapidamente os 150 milhões. Depois temos o Pulisic, jogador da semana. Abraham e Sancho, ingleses. Que são a nacionalidade que vou fazer. Jogadores relativamente jovens. Podem ser bons. No meio-campo, Luka Modric, jogador da semana. Que é muito bom. Vai receber mais 3 pontos. É uma ótima notícia. Titular indiscutível. Depois temos aqui vários ingleses com potencial. O Declam Rice, que é o médio defensivo melhor inglês. Portanto, isso dá logo ali força ao 4-5-1. A táticas de 4-3-3. Depois temos o médio ofensivo, que pode ser usado em 4-3-3 também. E noutro tipo de táticas. Temos o médio esquerdo e o médio direito. Tendo em atenção que o médio esquerdo é inglês. O médio direito é holandês. Mas, não há muitos médios direitos no jogo. Sinceramente, este é o segundo melhor médio direito de todo o jogo. O que é preocupante. Nós temos o melhor defesa direito, que é o quadrado. Depois o segundo melhor. O melhor médio direito é o quadrado. Depois o segundo melhor é este dump freeze com nota 81. Já não está aqui, porque já está na nossa equipa. De resto, é só a partir de 70. Portanto, era o que havia. Era o que havia, basicamente. Seu Sagan é também um dos melhores médios esquerdos do jogo. O melhor é o Perisic. Mas, este é inglês. E o Perisic já estava escolhido. Temos depois 3 médios centros. O que é o número ideal de médios centros. Porque permite sempre rodar 1. E acabamos por conseguir jogar em qualquer tática. 4-3-3, 4-5-1. E outro tipo de táticas também. Na linha defensiva conseguimos o Theo Hernández. Que está como jogador da semana. É muito bom. Defesas ingleses. Não há muitos, como deve ser. Eu decidi não ir buscar o Alex Arnold. O Alexandre Arnold. Porque prefiro o Ben White. Tem um bocadinho mais nota atacante. E também é um bom jogador. Um bocadinho mais barato. E é um bom defesa direito. Cumpre. Depois temos o Guiei. Que tem 22 anos. Com 79. E temos um defesa central experiente. O Smalling. Com 33 anos. Para ser barato. E bom. Há aqui um apontamento interessante. Este nome esquisito português. É o Pep. O tradicional histórico defesa central português. Que joga agora no Porto. Com 40 anos. Vai fazer parte da nossa equipa com nota 76. Custa apenas 2.8 milhões. Portanto é mais um para fazer número. Acabamos por ter 4 defesas centrais. Um defesa direito e um defesa esquerdo. São essas as nossas opções. Na baliza temos duas opções. Sendo que o Naysimono vai começar a titular. Como espanhol e jogador da semana. Vai receber mais 3 pontos. Portanto começa com 86. E temos António Pater. Um guarda-redes inglês. Para treinar. Treinar, treinar, treinar. Amigáveis com ele. E é assim que ele vai evoluindo. Ok? É esta a nossa equipa. Vamos enviar. Agora o que é que acontece. Como vocês sabem. É esperar. Portanto a gente vai esperar. Que a liga fique cheia. E só depois começa. E o que é que a gente vai vos falar. Da primeira fase do campeonato regional. Que foi uma loucura. Para nós foi a desilusão total. Já vos explico porquê. Mas vocês podem acompanhar tudo. Indo a comunidade. Fóruns. Escolhendo a opção de fóruns em português. OSM o jogo. Campeonato Regional de Portugal. Portanto. Aqui conseguem acompanhar tudo o que se passa. Aqui são os moderadores. A dizer que as ligas e os convites já foram enviados. E criadas. Depois temos aqui informações. Por exemplo. A liga começa no dia 26. Portanto as ligas são no dia 26. Por acaso até dizia mais acima. Aquelas eram algumas exceções. O passo a passo de criar as ligas. Para quem é moderador. Depois temos aqui. Os moderadores de cada uma das ligas. A nossa liga é a liga da Santa Clara. Como é que eu sei? Porque houve um sorteio antes no tópico. Isso tudo é acompanhado no tópico. A gente devagarinho vai vendo. Isto é para quem se candidatou a ser moderador. E depois temos aqui um aspecto muito interessante. Que está na página anterior. Que é basicamente. Entretanto já foram feitos mais postos. Que é a classificação da primeira fase. Portanto a primeira fase terminou. Houve vários treinadores. Ah isto são sorteios. Portanto nós sabemos que somos da liga Santa Clara. Porque apareceu aqui o nosso nome na liga Santa Clara. Depois do sorteio ser realizado. Nós podemos clicar no link. Que está mais acima no tópico. E temos aqui as classificações. Portanto o primeiro lugar da zona sul. Portanto quem está melhor. Quem está pior. Eu já vos explico isto tudo. Podem consultar as classificações globais. Aqui. Clicando neste link. Vão para esta folha de Excel. Cá em baixo tem as opções. Norte. Centro. Sul. Ilhas e imigrantes. São estas três classificações. Que importam mais. Ok? Olhando para a classificação da zona norte. Nós tivemos na primeira fase. 182 treinadores. Portanto passaram à fase seguinte. 120. Portanto significa que cerca de 60 foram eliminados. Quem fica a vermelho. Está eliminado. E não consegue já jogar nesta segunda fase. Que é onde estamos agora. Estes 120 treinadores. Agora vão jogar a segunda fase. A média da segunda fase. Com a da terceira fase. Com a da primeira fase. Que já foi jogada. Essa média. Vai resultar na classificação final da segunda fase. E que vai definir quem é eliminado. Portanto neste caso. Nesta segunda fase. Devem passar aí uns 50 ou 70. Não sei. Devem ser para aí uns 70. Portanto quem estiver abaixo do número que vai passar. É eliminado. Portanto quem está aqui mais em baixo. Convém fazer uma boa fase. Para passar à terceira fase do campeonato regional. E assim. Vamos tendo várias fases. No máximo acho que são 5 fases. Até chegar aos 10 finalistas. Portanto. Por isso é que os 10 primeiros estão a pôr diferente. Porque os 10 primeiros lugares. São os lugares mais queridos. Mais apetecíveis. Porque são os lugares que nos dão acesso à grande final. Da zona norte. Neste caso. Da zona centro. E da zona sul. Esta é a classificação atual da zona norte de Portugal. Portanto. Quem vai a liderar. É este. T. Cerqueira. Que fez no total. 172 pontos. A pontuação é calculada através dos pontos que fazem na liga. Da classificação final. E da diferença de golos. Ok. E isso faz um cálculo. Que dará a pontuação geral. Na verdade até a pontuação geral está aqui. 262. Eu enganei. 262. Isto são os parciais dos pontos. Portanto. É os 172. Que é os pontos que ele fez. Neste caso. 43 vezes 4. A este. E depois é a diferença de golos vezes 2. E temos um bónus de 50. Por ele ter terminado em primeiro lugar. Quem termina em primeiro lugar recebe um bónus de 50. Em segundo lugar de 30. Em terceiro de 15 pontos. Para baixo. Não recebem bónus nenhum. Ficam a zero. Maltinha. Isto são os 10 primas classificados da zona norte. Quanto à zona centro. Temos os 10 primas classificados. Neste caso. Ruben Cardoso. Ruben. Desculpem. Não sei se é Ruben. Mas é Ricardoso. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A liderar. Aqui a zona centro. Do país. Estes são os restantes. 10 finalistas. E temos os restantes também. Que estão na zona de apuramento. Nesta liga. Foram 100 treinadores. Que foram. Que estão a jogar na zona centro. Nesta primeira fase. Passaram os 70 primeiros. Portanto. Houve 30 treinadores. Que já foram eliminados. Na zona sul. Ilhas e imigrantes. É precisamente onde nós estamos. E as coisas complicaram-se. Malta. Eu posso-vos dizer. Que à 16ª jornada. Nós tínhamos o título da nossa liga completamente garantido. Era quase matematicamente garantido. A gente estava para aí. A uns 5 pontos do 2º classificado. E tínhamos 3 jogos em casa. E 2 fora. Uma coisa assim. Portanto. Era só manter as vitórias em casa. Que estava já o título garantido. Mas aconteceu um desastre. Nós infelizmente. Não fizemos a tática nesse jogo que era em casa. E perdemos na nossa própria casa. Sem fazer a tática. E com isso. Continuámos a ficar para aí. Com 4 ou 3 pontos a mais. Mas depois no jogo fora. Voltámos a perder. E a equipa entrou em espiral negativa. Depois no jogo em casa. Empatámos. Empatámos a jogar bem. Mas empatámos. E depois no jogo a seguir. Voltámos a empatar. No jogo a seguir. Voltámos a empatar. E na última jornada perdemos. Portanto. Foi uma coisa assim. E de 1º lugar. 1º lugar. Passámos para. Passámos para 4º lugar. Portanto. Passámos para 4º lugar. De 1º lugar. Passámos para 4º lugar. Isto significou o quê? Que perdemos o bónus. Portanto. Quem fica em 1º. Lembram-se que recebe um bónus de 50 pontos. 2º recebe 30. 3º recebe 15 pontos. Nós perdemos o bónus. Portanto. Ao ficar em 4º lugar. Não recebemos bónus nenhum. E depois temos um problema. A nossa liga estava super equilibrada. E o nosso 4º lugar. Nesse caso nós. Fizemos apenas 25 pontos. Portanto. Pontuámos pouco. E pior. Aconteceu uma coisa pior. É que a nossa diferença de golos era negativa. E como os pontos. A diferença de golos é multiplicado por 2. Tirou-nos ainda 4 pontos. Em vez de amelhar com os pontos. Isto porque perdemos 4-0 no último jogo. Em que tínhamos 4 jogadores. 3 titulares. Indisponíveis. E tivemos que inventar um bocado na tática. Foi um erro. E perdemos 4-0. E coincidificámos com a diferença de golos negativa. Portanto. Tudo isto junto. Faz com que o nosso 4º lugar. Seja pior. Do que alguns treinadores. Que terminaram a sua liga. Em 7º lugar. É terrível. Para nós. Para a nossa classificação. Acabámos por terminar em 4º lugar. Quando tínhamos praticamente o título na mão. Neste caso. Estávamos aqui nos primeiros lugares. E de repente. Tudo cai por água abaixo. E perdemos tudo. Portanto. Nesta 2ª fase. Somos obrigados a fazer um grande campeonato. Para passar à fase seguinte. No entanto. Houve muitos treinadores de qualidade. Aqui o caso do nosso Medinas. Dos Porto Cali. A ficarem pelo caminho. Portanto. Isto acontece a todos. Malta. Basta entrarmos aqui numa espiral de derrotas. Numa espiral negativas. E podemos ser eliminados. O Vitor Gaspar. Também dos Porto Cali. Também foi. Houve aqui vários treinadores conhecidos. Que também já foram eliminados. Das diversas fases. É normal. Ok. Temos o ranking de melhor ataque da Zona Norte. Portanto. Propal. 39 golos marcados. O melhor ataque da Zona Centro. 38 golos marcados para o J. Fitas. O melhor ataque da Zona Sul. É o Careca Capsudo. Com 33 golos marcados. Zona Norte. A melhor defesa. É o Rica. APM. Com 6 golos sofridos. Na Zona Centro. A melhor defesa. É o Diogo Brito. Com 6 golos sofridos. Na Zona Sul. A melhor defesa. Tem 8 golos sofridos. É o Marius. 82. O MVP. Isto também agora não interessa muito. Porque é a primeira fase. Mas basicamente quem fez mais pontos de toda a liga. De toda a zona. A Zona Norte foi o Cerqueira. Portanto. O Cerqueira fez 43 pontos. São muitos pontos. Quem fez mais pontos da Zona Centro. Foram 3 treinadores. É o Ricardo Diogo Brito e o Warrior. Com 42. Na Zona Sul. Quem fez mais pontos. Foi Sérgio Nutim. Também. Com 42. Portanto. É assim que estamos. Maltinha. Está a começar a nova. A nova fase de campeonato regional. Lembrem-se que os vídeos diários vão começar a partir de sábado ou domingo. Quando começar o novo modo de carreira. E aí teremos. Vídeos diários a partir depois da segunda-feira. Sempre a bombar. Onde vamos acompanhar o campeonato regional. E também uma batalha do grupo A. Nós voltámos ao grupo A. Para fazer esta batalha. E calhou-nos contra o Sintra Crew. Por acaso calhou-nos duas vezes contra o Sintra Crew. A nossa equipa está a jogar. Contra o Sintra. Em duas batalhas. Portanto. Aqui começámos a perder por 3 pontos. 6-9. E aqui vamos jogar contra eles também. Portanto. Estamos em duas batalhas em simultâneo contra o Sintra Crew. E outra contra este grupo árabe. Que está no top. Nem sei em que lugar estes jogares estão. Eles estão em. Portanto. Décimo oitavo. Vamos jogar contra este clube. Está em décimo oitavo. E vamos jogar aqui contra o Sintra. Que estão numa grande fase. Estão em quinto lugar. Nós tivemos uma fase negativa. Fomos abaixo. Aconteceu no grupo A e no grupo B em simultâneo. Tivemos aqui uma fase negativa. O grupo B. Agora estamos em. Agora perdi. Perdi. Portanto. Nós no grupo B estamos em. Estamos aqui. 55. Portanto. Estávamos em 50. Deixemos aqui 5 lugares. Portanto. Temos que ter muita atenção. E continuar no bom registro. Obviamente. Estar no top 10 ainda é meritório. Mas deixámos-nos passar por dois grupos portugueses. E por mérito próprio deles. Como é óbvio. Mas também nós precisamos de ganhar outro fogo. E fazer as coisas como deve ser. E agora nada como ganhar estas batalhas. Mas não vão ser nada fáceis. Vamos jogar aqui contra o ex-Portugal. É Baba Bufias. E selecionador nacional. Que está aqui no Sintra. Vai ser uma batalha renhida. O Miquel também passou na nossa academia. E vai ser giro. Portanto. Boa sorte também ao Sintra Crew. Que seja uma boa batalha. E ganho melhor. E é isto. Terminamos o vídeo desta forma. Obrigado a todos. Entretanto. O campeonato nacional português de grupos. Está quase aí a aparecer. Está mesmo quase aí a aparecer. Não sei se consigo. Nós andamos aqui de volta dos designs. Isto ainda está um bocado de coisa. Mas estamos a fazer aqui o design. Para o campeonato nacional português de grupos. Para ver se... Ah que está quase a começar. Pronto. A competição está quase a começar. Estamos aqui a fazer aqui as coisas. Mas basicamente isto é um programa de edição. Para quem tem curiosidade. Para saber como é que é. E depois fazes aqui desenhos. E blá blá blá. Ok. Um abraço maldinha. Até amanhã. Vemos então no próximo episódio. A hora do costume. Maltinha. Quem quiser deixar um apoiozinho. Ai que eu esqueci. Falta o presidente Zé Tigresa. Que eu esqueci. Ele já me lembrou. Ele teve um problema na conta. E eu no início de julho. Ele não estava com esse presidente ativo. Então ainda não atualizei os nomes. Maltinha. Já sabem. Para nos apoiar. Basta clicarem no botãozinho de aderir e serem presidentes. Falta-nos também o novo presidente que chegou agora. Acho que é o Johnny. O Johnny. Tem que atualizar a lista de presidentes. Podem também deixar um contributozinho. Maltinha. Um abraço. Sigam-nos no nosso Discord e Instagram. Temos os nossos parceiros da OneWin. Quem quiser fazer umas apostas. Tchau malta. Até amanhã.